Se vocês já escutaram, concordam ou não, a pessoa dizia o seguinte, tenha um site seu próprio, invista no Google Ads, enfim, para que o seu site seja conhecido, ou seja, qualquer forma de comunicação que você faça, leve a pessoa para o seu site, porque a rede social hoje você está ali e amanhã você pode não estar ou essa rede pode deixar de existir, então tome muito cuidado com construir a sua carreira baseada no terreno do outro. É terreno alugado, né? Terreno alugado. Como que você vê isso? Porque hoje você está muito baseada no LinkedIn, a gente entende que ela é uma baita de uma plataforma, mas sei lá, há 20 anos atrás tinha um Orkut, tinha, vamos lembrar de outra. E se essa também um dia passar, como é que fica isso? Se passar, as pessoas vão continuar precisando vender, porque todo mundo precisa vender, se não for você, alguém da sua equipe precisa, venda é DNA dos negócios e o que eu ensino é prospecção, o que eu ensino é vendas consultivas, é vendas B2B, que hoje eu uso o LinkedIn como meio, mas que eu posso usar todo esse conhecimento como meio em outros canais, porque eu trato de um assunto que é vender e vender dentro do ambiente digital, então eu posso ter que me reinventar e aí eu criei meu site, hoje eu tenho meu site próprio, hoje eu tenho meu RD Station com minha newsletter, eu tenho os outros canais que eu não dependo 100% do LinkedIn, nasceu ali, mas como eu disse, hoje eu falo de vendas. Os clientes estão lá, os clientes estão lá, então hoje você tem que estar lá, não tem jeito, e a gente vê novas redes sociais surgindo, como o próprio TikTok agora, vindo forte, começou com as dancinhas lá e hoje já está bem diferente, então assim, tem que se adaptar ao momento, então o LinkedIn ainda, pelo que eu tenho visto, vai longe ainda das oportunidades e possibilidades de se relacionar, de fazer conexões e principalmente vender dentro do LinkedIn, então é uma mina de ouro, só que assim, ainda tem um estigma Michele, de ser caro para quem investe no LinkedIn Ads, fato ou fake? Fake. Fake. Porque, e eu gosto muito dessa pergunta, caro comparado a quê? Eu sempre pergunto isso para o meu cliente, caro comparado a quê? Porque é como você ir num restaurante mais caro, então a gente pode ir no Fasano, quando a gente terminar aqui, ou a gente pode ir num self-service aqui, que eu vou me alimentar muito bem, mas eu não vou ter ali no meu menu uma quantidade de itens de primeira linha que eu não vou encontrar aqui. De serviço, né? De serviço e tal. Então, o LinkedIn Ads, não é que ele é mais caro, ele é mais qualificado, eu tenho acesso a mais filtros, a mais informações que outras redes não me dão. Afinal, eu consigo escolher cargo, nível de senioridade, nomes de empresas que eu quero impactar, então nada mais justo do que eu pagar um pouco mais por isso. Eu estou pagando por mais itens do meu menu. Então, quanto custa hoje você aparecer para o seu público-alvo numa mídia offline? Vou chutar um valor aqui, porque ultimamente está muito mais caro você fazer campanhas de retenção, de captação de cliente. Um real por clique, um e cinquenta, dois reais por clique, é um valor alto para você conseguir chamar a atenção do seu cliente? Depende, né? Depende. Não tem uma matemática exata, né? Depende muito do budget de cada empresa, depende muito da estratégia de cada negócio, mas eu gosto de dizer que não é caro comparado ao nível de entregabilidade, porque eu consigo escolher a dedo o meu alvo comercial. Então, nada mais justo do que eu pagar um pouco mais por isso. Tá. E aí você consegue com isso, essa captação, nome, telefone, e-mail praticamente, e dali você começa com todo um relacionamento, ou joga ele dentro de uma página de captura, e aí vai nutrindo esse lead com informações do mercado, com e-mails, com mensagens, para que lá na frente ele tenha um nível de consciência melhor, e com isso possa te abrir aí uma possibilidade de compra-venda, né? Eu posso até pedir para ele mais dados, eu posso fazer perguntas para ele. Eu tenho um acesso a um formulário dentro do LinkedIn Ads, que eu posso fazer perguntas do tipo, dentro da sua empresa tem governança corporativa? Sim ou não? Pode ser dissertativa, pode ser por escolha. Tá. Na sua empresa, quais foram as suas experiências positivas e negativas com governança corporativa, ou, eu posso ser muito específica na minha pergunta. Eu posso colher do meu cliente, nome da empresa, e-mail, telefone, URL do perfil dele, posso direcionar ele para uma landing page, para o meu site, para o número do WhatsApp. É, você pode jogar direto no WhatsApp, é verdade, é. Então, eu tenho um, assim... Um arsenal de possibilidades, né? Um arsenal de possibilidades, exato. Tá. Agora, o LinkedIn é uma rede social, de origem. Sim. Quando eu faço ali o meu filtro, e você disse aqui para usar o LinkedIn Ads, eu tenho que ter uma página, certo? Sim, certo. E a página tem mais uma característica empresa do que pessoa. Sim, exato. Como fica essa relação? Empresa, Ads, comunicando com a pessoa física do outro lado. Não cria aí uma barreira? Não é o Farias procurando o Marcelo, é a Board Academy procurando o Marcelo. Isso não pode dar um problema nessa relação? São duas estratégias diferentes, né? Uma coisa é você usar o seu perfil pessoal para fazer essas abordagens, e é tudo manual, porque é orgânico. E tem uma estratégia que pode caminhar junto, que são os anúncios do LinkedIn. Eu posso ter os dois, são estratégias diferentes. Obviamente que as pessoas sempre vão preferir ser abordadas por um outro B2C, né? Relacionamento entre pessoas. Por isso que o seu perfil é muito estratégico nessa etapa, né? De fazer o networking, de fazer a abordagem. Mas vai chegar um momento que você vai precisar automatizar também esse processo, porque você, de repente, está muito ocupado com o evento, está viajando muito, e não vai conseguir dedicar aquele tempo ali para a tua ação manual. E você precisa que tenha uma campanha performando para você ali por trás. Então, as duas estratégias caminham paralelamente. Ah, legal. Sendo que você pode ter aqui uma campanha gerando lead para você, e também fazer uma campanha mais one-to-one aqui, com aqueles mais estratégicos, que você sabe que vai performar melhor, se for o Marcelo, se for o Farias, falando diretamente com a pessoa. Então, os impactos são diferentes, mas aqui eu tenho volume e aqui eu tenho qualidade. E aí eu posso trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. É, você tem razão, né? Normalmente, o relacionamento com uma pessoa, uma outra pessoa, é melhor do que uma marca, uma empresa. Claro. Com certeza já vai me vender, querer me vender alguma coisa, né? Então, tem isso, né? Agora, a page consegue responder a um cliente, por exemplo? Não. Precisa ser por um perfil pessoal? Precisa ser por um perfil, sim. Ah, tá. A LinkedIn page, ela existe ali para receber interações no teu conteúdo no feed, para a pessoa seguir tua página. Ele é como se fosse teu site dentro do LinkedIn. Tá. Mas ela não interage com ninguém. Por isso que o perfil pessoal é muito estratégico. Vejam que são estratégias diferentes, né? É, complementares nesse caso, né? Sim, sim. É, é interessante, né? Ou seja, o LinkedIn já vem há muitos anos desenvolvendo a ferramenta e eles não são bobos, né? Eles já fizeram um negócio amarrado. Já pensando. Para quem quiser investir e, claro, escalar o negócio, precisa ser via empresa, não é via pessoa física, vamos dizer assim, né? Sim. Michelle, mais uma pergunta técnica. Sim. Estou aqui, estou aqui, socando, e eu estou gostando. Fiz um post. Tá. Nesse meu post, no meu conteúdo ali da postagem, eu marco algumas pessoas, né? Arroba, nome, 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 isso é mais eficaz. Não, eu vou fazer uma outra comparação. Fiz isso. Num outro post, eu fiz o meu conteúdo, publiquei, e depois no comentário do meu conteúdo, eu marco pessoas. Tem diferença? Tem diferença. Inclusive, eu não recomendo que vocês marquem essa quantidade de pessoas ali no feed, porque isso pode prejudicar o alcance daquela publicação. Ele pode entender que é um spam. Então, o ideal é que você coloque, neste caso, prefiram colocar nos comentários, por exemplo, e não no feed, o arroba daqueles formandos. Dentro do meu conteúdo, não. Não é o ideal, porque é um conteúdo que pode ser considerado spam, né? O que as diretrizes do próprio LinkedIn recomendo é que você marque ali, no máximo, 5 pessoas no post, no feed. E o limite é 30, eu já testei. O Marcelo já põe no máximo, você também. É uma prática recomendada pelo próprio LinkedIn, né? Para você não marcar essa quantidade infinita de pessoas ali no feed. Hashtag também, vai dar até no máximo 4. 4. No máximo. O ideal são 3. A entrega do algoritmo do LinkedIn é diferente do Instagram, né? No Instagram, quanto mais hashtags você colocar, mais você abre ali a quantidade de entregabilidade. No LinkedIn, quanto mais específico você for na sua hashtag, melhor. Ele vai entregar melhor o teu conteúdo. Então, você vê como que são algoritmos que trabalham de diferença. É, é. Temos oportunidade. Temos oportunidade. Vamos fazer uns testes aí. Sim. Mas assim, engraçado, né? Ele recomenda 6 marcações e libera 30. Porque essas marcações você pode fazer na foto. Tem a marcar pessoas. Então, você pode marcar a pessoa na foto, não no feed. Ah, dá mais trabalho, hein, Marcelo? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Entendeu como você tem que fazer? Marca na foto. Na foto. Porque a hora que a pessoa... Eu estou tentando só lembrar onde no campo lá tem o marcar. Tem lá a opção. Tem, tem, tem. Tem a opção marcar pessoas. Tem um arrobinha. Igual você faria no Instagram, por exemplo. E aí seria o ideal. Eu me lembro do seguinte. Teve uma foto que eu vi em algum momento de algum evento grande. Mas tinha um monte. Quando você clicava na foto, meio que sumia a foto de tanto nome que aparece. Sim, de tanto nome que aparece. Exato. É. Então, a dica aqui é marcar na foto e não no posto. Exato. E aí E aí E aí